Me chamo Ana Carolina, tenho 20 anos, moro na Ceilândia, no Pénorte, sou estudante de serviço social. Desde pequenininha eu não gosto muito de justiça e eu nunca me calo daí, eu acredito. Aí como o curso envolve psicologia e direito, eu resolvi entrar e descobrir que era o que eu sempre quis ser. E a mãe é empregada doméstica. E aqui em casa a gente tem muito tempo, mas as pessoas que não têm tempo, eu acho que precisam de uma empregada doméstica. Agora é legal, porque às vezes eu ajudo ela e a gente vem embora mais cedo pra casa. Aí a gente assiste filme quando ela chega. Eu já tentei fazer ela estudar pra mudar, mas ela não quer, ela gosta de fazer isso. Antigamente faculdade era uma coisa muito difícil de conseguir. Hoje em dia tá mais fácil, tá mais acessível, mas eu não pensava que iria me formar no cinto de ferido. Porque sem educação a gente não cresce, né? Primeiramente eu pretendo passar no concurso público pra garantir não só a estabilidade pra mim, mas também pra minha mãe. Pra quando ela ficar mais velha, eu conseguir dar um pouquinho do que ela me deu quando eu era mais nova. Porque mesmo com todas as dificuldades, nunca faltou nada dentro de casa. Só tenho orgulho dela, dela como profissional, dela como tudo, como exemplo de vida.